Fala aí galera, aqui é o William e hoje estou trazendo um vídeo assim bem diferente, mas é legal para você que está montando seu sistema, que você já tem o seu sistema, é legal você saber dessas coisas. Existem aqueles filmes memoráveis que marcam por causa dos efeitos sonoros, não só pelo filme em si, mas os efeitos sonoros, a imersão que você tem ao assistir o filme é tão impressionante que aquilo marca você. Então eu estou trazendo aqui hoje uma lista de cinco filmes, cinco filmes em Blu-ray ou via stream, que tem excelentes efeitos sonoros para você testar o seu 5.1, seu 7.2 ou seja lá qual for o seu sistema e ter o máximo de imersão possível, tá? Então, sem mais delongas, vamos começar aqui. Eu estou com uma lista aqui de cinco Blu-rays que eu já selecionei, tá? Em quinto lugar, está até lacrado ainda, Aquaman, né? Filmei com o Jason Momoa da DC, o filme tem excelentes efeitos especiais, excelentes efeitos sonoros, principalmente porque boa parte do filme acontece embaixo d'água, então a imersão é muito grande. Eu estou com o sistema 5.1, como vocês sabem, e é incrível. Outra coisa, para testar grave, ó, esse aqui é uma boa opção, cara. Vai tremer toda a sua sala, sem dúvida. Eu não tenho uma cena específica para mencionar, assim, questão de efeitos, mas eu acho que a batalha final embaixo d'água, entre os dois exércitos, é excelente para você já testar de cara o seu sistema, beleza? Em quarto lugar, muito importante, tá? Porque o filme é espetacular, é excelente. Jogador número um do Steven Spielberg. Cara, esse filme é incrível. Os efeitos, a imersão, a história, você fica ultra conectado, principalmente ver seus personagens favoritos do videogame, quem é, né, quem conhece bastante personagens, assim, da cultura pop, vai ficar besta do tanto de easter egg que tem nesse filme. Mas, ele também marca pelos efeitos sonoros, que são excelentes. E uma cena específica que eu gosto muito, Nora, é a apresentação inicial do filme, quando ele te joga dentro do Oasis para te mostrar o que que é o Oasis. E aí mostra, principalmente, a cena que mostra o planeta Doom, onde está o personagem H, né? Ele está em uma luta para pegar um artefato e é uma batalha incrível e isso em 5.1 é incrível. E já em seguida, tem a corrida, né? Para eles acharem a primeira chave. Então, essa corrida é espetacular para você testar o seu sistema. Então, se você não tem esse filme, vale a pena você ter na sua coleção, tá? Ou assistir via stream, eu acho que vocês vão encontrar ele agora no mais recente, no HBO Max, tá? É isso aí. Vamos lá. Em terceiro lugar, e muito importante, porque todo mundo comenta, Transformers. Mas, para mim, o melhor de todos em questão de efeitos sonores é o lado oculto da lua, tá? Tem cenas com menos gravidade, que é as cenas que acontecem na lua, que é muito incrível. A própria abertura do filme é bem legal, mas aquela cena na cidade, lá onde tem os Decepticons versus os Autobots, né? Que eles estão, tipo, dentro do prédio, é incrível. Vocês não podem deixar de conferir para testar o seu sistema. Então, eu mesmo, com o sistema novo que eu estou, que é o Home Theater 5.1 da Sony BDV-M100, se você não conhece, tem vídeo aqui no canal dele, tem 4 ou 5 vídeos já desse Home Theater, e eu estou revendo muitos dos filmes, porque quando eu assisti, eu assistia ligado, tipo, no Mini System, tinha só uma experiência estéreo, então não é a experiência completa, tá? Mas vale a pena revir. É muito incrível, tá? Vamos lá. Em segundo lugar, não é muito novo? Pearl Harbor, também do Michael Bay, que dirigiu ali o Transformers. Esse filme é incrível aqui, com o Ben Affleck. Tem muita gente que não gosta, fala que a história é besta, não sei o quê, não sei o quê. Enfim, eu adoro esse filme. Quando eu assisti a primeira vez, eu assisti no SBT, era uma televisão de tubo de 14 polegadas, e mesmo assim eu já fiquei impressionado com o filme. Então eu não podia deixar de ter aqui na minha coleção. Então, já assisti ele já, em um sistema 5.1, é incrível. Principalmente, o primeiro ataque dos japoneses a Pearl Harbor, tá? É uma das cenas mais importantes no filme, e é a cena mais espetacular na questão de efeitos sonoros. Então, se você não assistiu, ou se você já assistiu, vale a pena rever, e vale a pena assistir aí pela primeira vez. Vocês vão gostar do filme, é muito legal. Beleza? E, em primeiro lugar, pode ser que muita gente tenha chutado isso, Avatar, do James Cameron. Cara, o filme é espetacular, né? Essa edição é estendida, né? Tem muitas, tem 16 minutos a mais, mais ou menos, eu acho. É remasterizado, né? Deixa eu ver aqui. Tem o seu THX, cara, nele. Essa é a edição é estendida, né? Tem quatro discos, deixa eu mostrar pra vocês. Quatro, não. Três discos, desculpa. Três discos, tá? Beleza? E esse filme, em particular, não tem nenhuma cena que você não queira testar, cara. O filme inteiro tem excelente mixagem de som em 5.1 e 7.2, seja lá qual for o seu sistema. Ele também tem áudio DTS HD Master Audio, né? Com maior qualidade aí, sonora, pro seu sistema. Como eu falei, não tem uma cena específica. Como boa parte do filme se passa dentro de uma floresta, os efeitos dos animais passando por trás, na floresta, ou na frente, seja lá onde for. O grave é monstruoso, em relação, por exemplo, às cenas com nave, ou que eles estão usando aqueles robôs, né? O exército contra os navi. E a batalha final é espetacular. Cara, não deixe de assistir esse filme. Acho que todo mundo já viu, mas teve gente da nova geração que não viu ainda. Veja em 5.1. É incrível. Beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo simples, né? Mas é uma dica, né? Então, se você está procurando filme para testar o seu sistema, esses 5 aqui são bem particulares, né? No meu gosto, para você testar o seu sistema. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like aí, deixa um comentário. E fala aí, o que vocês acham de um top 5 aí? 5 séries legais para testar o sistema 5.1. Beleza? Aí eu faço, não sei se esse aqui se der bem, beleza? Então, beleza. Hoje é sabadão. Bom sábado, bom filme para vocês. E até mais.